Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento Na hora a minha mente, passa a porta, de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a pura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, uma princesa com a pressão Zavato, vato do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato, quentezão Vai cantar no meu coração Mano, eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo em 1% Tentei te ligar, me conectar, nem sei, mas qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente não tiver fiat, eu deixo que eu esquento E eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na teaxa, amanhã 100% Viajei com ela, fumando um balão, me sempre em outra dimensão Gosta linda, ela machuca o meu coração Cara do crime, só malvadão Vapor, vapor na direção, vucu, vucu no civicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Com todo respeito, eu ir no marimbordo, desmordando, essa bunda tem fermento Na hora a minha mente pensou Puta que parou, mas maluco marolento